Hello galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui pra dar dicas do que fazer na quarentena pra quem aí tá no tédio que nem eu, mas antes eu queria falar um pouquinho do coronavírus. É só a gente tomar muito cuidado, então lavar as mãos com frequência, passar o quingel, então pra todos os lugares que vocês forem, levem aquele mini ao quingel, mas de preferência, claro, não saiam de casa, então fiquem na quarentena. Assim a gente vai se prevenir pra que essa doença não chegue nos nossos avós, em alguém que a gente ama ou em qualquer pessoa que tá no grupo de risco. Se vocês tomarem todos esses cuidados, já já tudo isso passa e é isso aí, né? E como eu tava falando, eu vou dar dicas pra quem aí tá no tédio do que fazer na quarentena, que eu também tô precisando. Eu tô muito no tédio esses dias, eu tô literalmente o dia inteiro fazendo as mesmas coisas. Não dá pra ficar o dia inteiro no celular ou sei lá. Então, tá aí algumas dicas. Bom, a primeira dica é pra gente organizar uma rotina. Então, por exemplo, normalmente a gente tá acostumado a acordar, ir pra escola, fazer alguma coisa depois, fazer lição. Então, por exemplo, você colocar lá numa listinha, fazer uma listinha, né? Acordar, aí escovar o dente, tomar café da manhã, fazer lição, porque muitas escolas estão dando lição de casa, né? Aula online. A minha, por exemplo, tá dando. Ó, uma dica que eu tenho é a própria lição de casa, porque passa o tempo e você já tira da frente. Então, não deixa acumulando pra depois, porque senão você vai ficar 50 anos fazendo essa lição de casa. Então, já faz a bola, tira da frente, que vai dar tudo certo. E se vocês não tão tendo aula online, lição online, faz alguma coisa de estudo, só pra vocês já colocarem isso em dia, pra vocês já irem relembrando a matéria. Bom, outra dica que eu tenho pra vocês é pra vocês lerem um pouquinho, porque eu sei que com o celular a gente acaba deixando isso de lado. Mas quando vocês pegam um livro interessante, que vocês acabam se entretendo na história, é muito legal, porque passa muito tempo. Às vezes você vai ler 9 horas da noite, daí quando você já vê, é, sei lá, uma hora da manhã, juro, já aconteceu isso comigo. Então, eu acho muito legal também, porque aí treina a leitura e é muito bom ler, de verdade. E eu tô lendo agora, por exemplo, um livro que chama Coragem, que é muito legal também. Bom, outra dica é pra vocês assistirem filme, porque também é uma coisa que eu amo demais, juro. Faz aquela pipoca que é incrível. Filme com pipoca não tem coisa melhor. Então, uma dica de filme que eu tenho pra vocês é Turma da Mônica Laço. Se você ainda não assistiu, assiste, pelo amor de Deus, é incrível. O que você tá esperando? Se você já assistiu, assiste outra vez. Se você já assistiu 10 vezes, assiste 20. Não tem problema, nunca cansa. Eu acho que essa é a minha dica favorita, porque eu amo cozinhar. E é fazer alguma receita... Se não der pra fazer alguma coisa muito uau, um bolo, um brigadeiro... Fazer uma receita, assim, de almoço, de janta, sabe? Um arroz, feijão. E já é legal, você curte já, né? Gravar TikTok, porque, gente, eu tô viciada, não dá. Meu Deus do céu, eu fico o dia inteiro fazendo TikTok. Mas é incrível, é muito legal, meu Deus. E também você aprende dancinha, então ajuda a perder aquilo. Pode haver dança. A próxima dica que eu dou pra vocês é pra vocês fazerem exercícios. Se vocês querem perder peso ou pra própria saúde, que é muito bom. E se vocês não sabem, não querem fazer isso sozinhos... Gente, o TikTok, ele ajuda mesmo. Não tô brincando. Porque tem umas dancinhas que exercitam muito, tipo, ajudam de verdade. Porque você mexe o corpo inteiro. É muito legal. E, além de só fazer exercício, você curte, né? Então é muito legal. Outra dica que eu acho muito, muito, muito legal... É pra vocês arrumarem um guarda-roupa, arrumarem uma gaveta, um quarto no geral. Porque passa muito tempo e é muito legal. Às vezes dá aquela preguiça. Mas, gente, quando você tá no meio da arrumação, é incrível ver tudo aquilo organizado, sabe? Porque, às vezes, você pega uma gaveta que você não aguenta mais ver ela toda bagunçada. Só que você tem preguiça. Mas, gente, é muito legal. A minha irmã tá fazendo isso todos os dias. Só que aí já é outra coisa. Não tem mais o que arrumar, mas ela tá lá arrumando. Outra coisa também pra vocês fazerem... É pra vocês fazerem uma listinha de coisas que vocês querem que aconteçam em 2020, 2021, 2022... Coisas que vocês querem que se realizem. Por exemplo, eu coloquei lá na minha listinha... Perder peso. Porque é uma coisa que eu quero muito, muito, muito. Inclusive, eu tô gravando um vídeo pra vocês do diário da minha... Como é que era o nome? É um desejo que eu tenho, que eu quero muito, muito, muito que aconteça. De preferência, em 2020. Quando você tá escrevendo tudo, você vai se empolgando, você vai colocando um monte de coisa. E, claro, você tem que cumprir todas aquelas coisas. Você também tem que se ajudar. Você vai escrevendo metas, metas. Que é muito legal. Fazer um curso, pode ser teatro e tanto faz. Sabe? Então, passa muito tempo enquanto você tá escrevendo. E também enquanto você tá realizando essas metas. E, por último, eu tenho uma dica também que eu acho muito legal. Assistir vídeo no YouTube também. Não dá pra você ficar fazendo isso o dia inteiro, porque aí já é vício. Mas é uma coisa que passa o tempo. Ver um, dois, três vídeos. É muito legal. Tem uma youtuber também que é muito boa. Eu gosto muito. Que chama Julia Benitti. Dá pra maratonar os vídeos dela, sem problema. Ela é muito legal. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreve no canal. E espero que eu tenha dado dicas construtivas pra vocês. E é isso aí. Beijos!